Meu carro favorito que eu tenho aqui agora é o McLaren Senna. Puxaram a orelha dele, viu? Tava tentando gravar um filme pirata. Ok, gravou o filme. Ele tava tentando gravar um filme pirata no meio do filme original. Puxaram a orelha dele e mandaram ele voltar pro filme original. O carro que eu gosto, pô, é o que eu tenho agora por enquanto é o McLaren Senna. É o melhor que eu tenho por enquanto. Depois eu vou comprar outros, mas... Por enquanto é o McLaren Senna. Agora sim, um carro de respeito, hein, com o filme. Caramba, esse carro é maravilhoso. Esse aqui é carro, ó. O carro é grudado no chão. Pode virar rápido que ele não sai. Tá arranhadinha já. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Olha o rapaz da senna. Voltamos pro mesmo filme. O 006, o filme é do 007. Que é só carro caro. O 007 que anda só com o carrão. Ainda bem que tem sempre um mecânico lá antes do filme. Se não, já era. Na rotatória, pegue a segunda saída. Rapaz, agora vamos dentro do veículo. Na Senna. Apesar que tinha que ser ao contrário, né? A Senna em terceira pessoa. Pra gente ver a Senna. Não sei qual vai ser a Senna. Mas vamos assim agora. Caraca, é incêndio no túnel. Essa é uma cena bastante complicada. Os rapazes trabalharam sem parar nela. Ah, sei que você vai conseguir. Só estava comentando. Agora feou, hein. Lembra que eu disse que teria um monte de efeitos especiais de computação? Esquece isso. Colocamos muitas barricadas, túneis e saltos. Fique atento a tudo. Essa equipe de efeitos especiais é a pior que tem. De honra agora. Virou questão de honra agora. Tela 79A, batida na barricada. Ação! Sua rota é segura, mas tente fazer com que pareça perigosa, ok? Jogue um pouco da traseira. Fica quieta aí, chefe. Tu quer tentar me ensinar a dirigir? Tem uma rampa na ponte. Salte. Corte pelo lixo no outro lado. Mas olha só esse cerro. Caramba! É me ensinar a dirigir agora. Siga a rota, mas faça mudanças bruscas de direção. Cuidado. Tem coisas sérias lá também. Esse salto perde tempo. Cuidado com a barricada final e faça o salto direito. Caramba, agora foi. Mesmo se o filme não fizer muito sentido, acho que as pessoas vão assistir só por causa da sua pilotagem. Talvez eles estejam contando com isso. Três estrelas. Perfeita, arrasou. Danci em tudo. Maravilha. Carro é bom, hein? Maravilha. 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 Maravilha.